É hora de Iber por aqui e a gente sabe que quando fala em Iber, a gente fala em qualidade, em beleza, em moda, enfim. A Iber, gente, tem tudo aquilo que nós mulheres queremos e também trabalha, o foco principal da Iber são os tamanhos maiores e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês porque as meninas não estão aqui, elas estão em compras e sobrou pra mim essa missão de mostrar alguma novidade pra vocês. A loja já está cheia de novidades, ainda tem peças de promoção, então quem quiser aproveitar tem que correr porque aqui as promoções valem muito a pena, mas eu estou trazendo uma das vedetes do próximo verão, são os tons de azul, em todas as suas nuances. Eu já tô de azul aqui combinando com a minha pauta de hoje, mas eu vou mostrar esses azuis incríveis pra vocês que vão desde o azul clarinho, baby blue, até aquele azul mais forte, passando pelo azul klein, pelo azul turquesa, enfim, todas as tonalidades. Então, anotem aí na agenda que o azul vai estar com tudo. E eu vou começar por esse macacão, que é também uma das peças que vai se usar muito no verão, que é o macacão e esse aqui, ele é bárbaro, ó gente, ele tem esse tecote V, que é longa, com elástico na cintura e nesse azul bem aceso. Eu adoro esse tom de azul porque eu acho que ele acende qualquer produção. Um macacão desses, tu larga um blazer rosa pra fazer o contrário do que eu tô fazendo aqui, fica lindo, com branco, com preto. Esse tom de azul também com marrom, que é uma das cores também, que veio com força total. Fica maravilhoso também, enfim, ele combina com tudo e já dá pra sair desde agora. Dá um sol, larga o macacão azul com um casaco, que fica show. Bom, aqui nós vamos falar no azul clarinho. Esse tecido aqui eu acho que ele é um tipo um crepe, pra aquelas que gostam desse abotoamento frontal, ó, com golinha, super chiquezinho. Azul clarinho é demais, né? Eu adoro azul clarinho também. Acho que com a gente bronzeada no verão ele fica lindo. E esse aqui tá especial, né? Como todas as peças da Ílida. Vamos trazer o azul turquesa nessa blusa aqui, nesse tecido aqui plano, né? Ela tem uma manga mais bufantezinha, o bufante continua também. E com esse abotoamento que a gente pode regular. E o bacana, ó, é que com esse elástico aqui a gente pode regular também o comprimento dessa blusinha, que é quase uma jaquetinha de manga curtas, não é? Então, pra quem quiser usar ela mais na cintura, é só levantar o elástico. Dá pra baixar o elástico mais pro quadril. Enfim, cada um usa como ama e como gosta. Agora, uma das combinações mais lindas com o azul turquesa. E eu confesso pra vocês, quando eu entrei aqui na loja, isso aqui me chamou a atenção e eu já saí perguntando. E aquele laranja com o azul turquesa? Tem combinação mais linda? Não tem, né? E esse vestido aqui num fluíte, que é aquele tecido, assim, que a gente não sente calor. E ele tá incrível, ó. Tem esse babado aqui na barra. E esse aqui é um vestido também que alonga, um estampado incrível. E bárbaro pra gente usar com uma rasteirinha, com um tênis, com uma sandália alta. Aqui, ó, nós vamos de azul turquesa de novo. Com esse vestido aqui. Olha aqui, ó, gente. Essa amarração aqui, embaixo do busto, ela é super boa, porque ela cria uma cintura, não é? E não marca nada. Então, eu amo esse tipo de vestido. Esse aqui também é um crepe, aquele crepe enrugadinho, tá? Com um babado embaixo. E nesse azul turquesa. Agora, a gente vai praquele azul que acende de novo, ó. Nesse casaco bárbaro. Por baixo, as meninas deixaram essa sugestão de regata também super colorida. Mas prestem atenção nesse casaco. Olhem aqui. Que peça chique, né? Amo o casaco. E acho que o casaco tem tudo a ver. Olha aqui, ó. Isso aqui não é conjunto. São peças separadas. Essa blusinha cropped. Também num crepe. Super gostosa de usar. E ela vai com tudo. Tu larga com jeans. Tu pode botar uma calça colorida. Ou até fazer o conjunto também com essa calça aqui. Que tá no mesmo tom, ó. Só que ela é... Não, ela também é em tecido. Não é malha. Eu achei que era uma malha amarrada. Eu gosto muito dessas calças. Porque a gente consegue regular a altura da cintura dela, não é? Então, pra aquelas que gostam de uma cintura mais alta. Que super favorece. Dá pra deixar mais alta. Pra aquelas que preferem uma cintura um pouquinho mais baixa. Também dá pra deixar mais baixa. Mas isso aqui, ó. Ganhou meu coração hoje. Vamos pra... Este aqui. Este aqui é o famoso azul Klein. Nesse vestidinho super soltinho. Que também fica um charme. Com uma sandália alta. Fica um amor, não é? Pra aquelas que gostam de rasteirinha. Também. Esses vestidos amplos. Eles são ótimos. Porque eles vão pra todos os tipos de corpos. E ficam bem em todo mundo. Aqui, mais... Um xodó. Esse aqui no Fluitte. Tá? Com essa estampa toda colorida. Esse fundo azul. Tá maravilhoso. Não tem outras palavras pra esse vestido. Aqui, ó, gente. Mais uma blusinha. Daquele estilo. Numa roupa mais... Classiquinha, não é? Com... Essa calça aqui. Essa calça aqui. Essa calça é... Num linho listrado. Com esse cinto de corda. Tá super... A cara, assim, da primavera-verão. Chique. Atemporal. Pra ter a vida inteira no guarda-roupa. E aqui, nós vamos finalizar com essas duas peças que possuem a mesma estampa, que é a blusa em Fluitte e o vestido em Fluitte, também bem sequinho. Isso aqui é só uma amostra do lançamento da Iber Primavera-Verão, que já está a todo vapor. E claro que todas as cores da Primavera-Verão, que vai estar lindo o nosso verão, porque vai ser muito colorido, já estão aqui. E também você pode aproveitar as peças em promoção. Nós esperamos todo mundo aqui.